Olá amigos, há muito tempo que eu não posto um vídeo, mostrar como é que está ficando o Tique Rio, nós já emaçamos todos os cantinhos, toda a proa, arredondamos aqui em cima, maçamos para sair o quebrado ali da quilha, o quebrado que eu digo é o ângulo reto que atrapalha a laminação, arredondamos o meio do costado aqui, esse shine, eu estou aqui na dúvida se preencho aqui agora, preencher aqui agora, vim com a fibra e virar até aqui ou vim com a fibra até aqui e preencher depois, não sei, vamos consultar os universitários, a popa, as massinhas para ficar tudo no shape legal, abraço!